Caican, já voltamos aqui? Como é que é? Vai lá, vai lá Ou você quer ficar comigo aqui? Pode ser, eu tô aqui quietinho Ok Tá, eu preciso... Pô, você quer me dar lixo não, Caican? Você acha que é muito ruim eu te guivar nesse primeiro clear? Não, não é não É não, né? Tá Mas tá doendo muito ainda Ah, que isso, Caican? O cara arrumou meus campos tudo, mano De novo Que que deu aí? Arrumei, calma, calma Não! Meu Deus, galera! E aí? Eu ia ter que correr pra onde? Folgado! Que agra, mano É eu, é eu, é eu, é eu É eu, não você É eu Digue, 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 digue Pô, mano, tem que ser eu tankando, meu campeão Na moral, velho Não é difícil de entender essa, mano Tem que ser eu tankando, paizão Mano, o Rengar vai chegar aí? Eu sei, mano Por isso que nós temos que matar aí logo Tá bom, mano Isso foi bom Ele perde o wave, pelo menos Adoro Eu quero matar os dois Vai, né, Keiton? Caralho Tô tankando, vai Não dá, não dá Deixa ele vir, tá? Deixa ele vir O gosto do dragão pra compensar, mano Eu tô me sentindo mal aqui 25 Caralho É algo, porra De 25, eu vou catar pra estudar o CSC Aaaaaaah 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 Eu não quero fazer isso, mano Eu não quero fazer isso, mano Puta que pariu Eu vou pagar o papo Eu não quero fazer isso, mano Não quero É calda Nami, né Eu que tô fazendo isso, mano A cal não é minha, mano Tá bom, só de sair vivo tá bom, mano Duke Ó a Camille Ah, mano É sério, velho Que não deu tempo De a gente dar IK nele, mano Pô, galera Vou perder até o objetivo Ali em cima agora também Sabia? Tá bom, tá bom Tiramos o flash do cara aqui Sem querer De qualquer forma A gente tem true damage Na Camille e tal Acho que a Catarina Dá true damage também Se eu não me engano Vai tá aí a karma, tá? O Kenjin falou que a Catarina AD Dá mais ano que a Catarina AP Mas o Kenjin não sabe de nada Pois ele tá tirando, né? O cara é o melhor do mundo, pô Volta, volta, Luidão Essa cal tá ruim Já tiramos o R do cara Tá bom, mano Tiramos o R do cara Tá bom, mano Mano, que que é isso, mano? Aí, como é que a Catarina Joga aqui, Kenjin? Mesmo assim é melhor, mano? A AD do que a AD? Ah, mano O Marcão tá tirando Mostrando maestria aqui, velho O Marcão tá tirando, velho Na moral, Marcão Vem cá, desgrama Caralho, Marcão Ah, Catarina tem clean Karma Boa bolha dela, hein, mano Puxa o E, puxa o E, fica daí Puxa o E, só puxa o E Eu vou na Karma Eu vou na Karma Não, na Catarina DMJ Out com o Tigo Vou jogar Se pá, eu tô suave, velho Se pá, se pá, se pá Ah, não sei quem tem ult Ah, nem precisou, velho Uta logo, doidão É ult do Rengar isso? É E aí, Marcão E aí, pai Tá bom, Marcão? Olha lá Marcão tá tomando dois níveis Viu, Kaikan? Queria falar não, viu? Dois níveis Olha o farm dos mid lane 56 e 113 Salvei ele, mano Tem na hora certa Pra não tomar redinha Nós leva a torre top E mete o pé, velho Nem tô olhando Será que tu vai dar bom? Não Talvez dá Quando se tumbaram Dá a Nami Valeu, Gu Obrigadão pelos oito meses Com a gente aí também Meu docinho Ela vai vir, mano Vem, Catarina Pézinha aqui, Catarina Pézinha aqui, mano Pézinha aqui, mano Aí, brother Aí, brother Aí, garoto Peraí, não matou a Karma, não? Ué Que luta Vai, vai Aqui Segura a vida do drag Alguém Eu vou topar, então Tem o Rangar aqui 100% Ah, eu vou pular essa parede Pode ir, tá? Tô conseguindo, cara Achou Eu nem ia pegar Ó, o Grifx, ó, o Grifx, ó, o Grifx Ô Deixou o like ainda não, pai? Aproveita e comenta pra gente aí O que você tá achando, beleza? O Rangar vai vir, viu? Rangar Tô do seu lado, cara, se ele pule, tá ligado? Aí, já toma a bolinha do Rangar A gente não faz barão, não? Será? Vai, mano Se pá Relaxa aí, Igor Não se preocupa não, meu lindo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tá louco esse louco, 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 louco Biruta, bêbado, 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 bêbado Ui, cadê ele? Peguei, hein Peguei Nossa, esse cara vai entrar rasgando, mano Pior que eu exaltei ele ainda, velho Tá bom Ó História Nossa Esse Grifx foi massa, velho Gostou, pai? Lord Sam que se segura Eu não tô brincando, não, viu, Aldair? O Lord Sam que se segure Entrando aqui Mal o TikTok não é visando a monetização, não, galera É visando visibilidade, imagem Mais gente conheceu o Kenzy, tá ligado? Não é pensando na grana, mano Hoje não, Caitlyn Você não vai sair vivo, não Mas vai pro Baron ou dá GG? Dá GG E se eu tankar esse aqui igual um Pitbull, mano? Foda-se Vamos ver Só se vive uma vez, tá ligado? Olha lá Pronto, a Wave chegou Nós mete o pé GG, relaxa, realmente Caralho, mano Tocada aí da porra Eu tanko um pouco aqui Acho que nós sai Vamos Tô falando sério, mano De alguma skill que ela é a mais roubada hoje Mas mais roubada que a smoke do Graves nenhuma é, velho Mano, é roubada, velho Smoke do Graves é roubada Pega ele sem um claro Caralho, o Marcão dá uns flash feio, velho Dá, dá, dá uma cura ali Caralho, o Marcão corre pra porra, mano Ah, o Marcão tá no chat, família Deixa eu dar um blinding Que ele falou Tá, porra, o Marcão quer comer meu cu mesmo? É, Marcão, tá ouvindo a live, né? Por isso que você me matou aquela hora nível 3 lá, né? Eu sou pilantra Sou gostoso Tu não flasha, pai Pra que eu flash, mano? Não dá pra flashar, mano Não dá, velho Não dá Ei, Marcão Jogão Nice, nice, nice Isso aqui foi pogue, hein, mano Nem ia falar não Foi da hora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau